Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do Ulefone Armor 7. Então, bora pro vídeo. O Armor 7 é fabricado pela Ulefone e roda o Android 9.0. Vale lembrar que o link dele tá na descrição e também no primeiro comentário com preço atualizado, frete, enfim, todas as informações atualizadas para você. A sua tela possui 6.3 polegadas de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, Gorilla Glass 5 de proteção e o PPI 409. Seu processador é o Helio P90 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 2 de 2.2 e 6 de 2.0 GHz. A GPU PowerVR GM 9446. Na parte de câmeras nós temos uma traseira da Samsung e uma frontal não teve fabricante especificada. Mas sabemos que a traseira tem 48 megapixels, com 2 auxiliares, uma de 16 e outra de 8 megapixels e uma frontal de 16 megapixels. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira, inclusive ela tem 5 luzes de LED para usar de flash. E ela grava em até 4K 30fps. Ele possui 8GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1800 MHz. Memória interna 128GB, expansível com cartão microSD até 256. E por falar em cartão microSD, esse celular está disponível em duas configurações. Ou você usa dois chips e não usa microSD, ou você usa um chip e um cartão microSD, porque a baia dele é a baia híbrida. Bluetooth 5.0, possui NFC, Wi-Fi, ABGNA 100 2.4 e 5 GHz. Possui um sistema de navegação muito eficaz e completo. Possui GPS, AGPS, GLONASS, BEIDUIL, GALILEU. 4G que funciona no Brasil. E entre a Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio, biométrico, barômetro, pedômetro e sensor de ultravioleta. Que é a radiação que a luz solar transmite. Na parte de bateria, nós temos 5.500 mAh, fabricada pela própria Olefone. Entre a área de energia de 5V e 3A, possui quick charger, a bateria não é removível e o carregamento tem a opção de ser sem fio. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato, metal e borracha, alto volante a parte de trás, disponível somente na cor preto e um peso de 290 gramas. E como virou padrão na linha armor da Olefone, ele possui a 1000SD-810G. Que como todos sabem, mas vou repetir. É uma certificação de resistência militar, temperatura, impacto, baixas temperaturas, quedas, enfim. O celular é baseado em um monte de coisas para tornar ele mais resistente e conseguir ganhar essa certificação. E as duas IP, IP68 e IP69K. Que é resistência a água e poeira, só que IP68 é em condições normais e IP69K sobre pressão. Ou seja, você mergulhar o celular numa piscina, por exemplo. O celular aguenta, ele é resistente a essas situações. Chegamos então a parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, está saindo aí na casa dos R$1500, no link da descrição e também no primeiro comentário. E vamos às qualidades dele. A primeira, proteção. É um conjunto de proteção muito legal se você considerar o resto. Porque assim, a gente tem um celular muito resistente que não abre mão de outros otherboards, como por exemplo, câmeras, enfim. A proteção é um plus, um bônus muito bom para um conjunto bem comprado de smartphone. Por R$1500, cara. Se você procura desempenho e proteção, eu acho que a melhor opção é você comprar um Armor, em específico nesse vídeo, o Armor 7. Segundo ponto, suas câmeras. Como eu disse, ele não abre mão de outras qualidades, só porque ele é resistente. Ele possui um sensor de 48 megapixels da Samsung, que é uma coisa muito nova se você comprar com outros mercados. Então assim, não é para cortar custos, ele procura qualidade mesmo. Ainda o fato dele ter 5 flashes, de ter câmeras auxiliares para melhorar a fotografia, enfim, é um conjunto de câmeras bem completo. Seu processador é outra coisa que o Lefone não cortou, botou o P90, que é o novo da MediaTek, assim, o mais recente, que está em produção, né, em linha. É um processador muito bom, jogos, dia a dia, rodar, tarefas normais, como por exemplo, swap, aplicativos, trocas. Se você ficar em WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook, você vai perceber que o celular consegue tranquilamente, não vai apresentar em nenhum momento travamentos, enfim, lentidões. Que tem uma grande ajuda também da memória RAM, que aqui a gente tem 8GB. Tem computador que não tem 8GB de memória RAM, o seu celular vai ter. Isso garante que você consiga rodar várias aplicações ao mesmo tempo, se for necessário. Que você também não precise reiniciar o smartphone durante o dia, porque a memória RAM está cheia, aqui não. São 8GB, pode ficar tranquilo. Por falar em ficar tranquilo, o armazenamento interno também te proporciona isso, já que são 128GB. Isso, para um usuário comum, é muito mais do que ele precisa. Na parte de sensores, também, aqui a gente tem um conjunto de sensores bem completo, desde acelerômetro até o último, que é o sensor UV. Caso você tenha problemas de pele, enfim, nunca se sabe. As necessidades estão aí, e esse smartphone cobre, eu acredito, um monte delas que a gente nem imagina. E, claro, sua bateria. Aqui nós temos nada mais, nada menos que 5500 mAh, para você poder usar aí tranquilamente o dia inteiro. Claro, ele é um celular um pouco mais grosso por conta disso. Ele tem aí seus 1.3 cm de largura, mas, infelizmente, celulares com proteção e são mais largos. Se você quer um celular com proteção e muita bateria, você não vai encontrar nada melhor que isso. Além do fato dela ter o carregamento muito rápido, o carregamento sem fio, enfim, essas coisas que já são comuns. O único contra que eu achei, que é um pouco frescura minha, mas que talvez o smartphone já poderia ter testado nesse smartphone, ter colocado para ver se ia ficar legal, é a biometria na tela. Aqui não, a gente tem uma biometria física na lateral do dispositivo. Eu acho que poderia aí ter espaço para uma biometria na tela. Mas, enfim, quem sabe no Ulefone Armor 8. Mas, no final, quem decide é você. Você compraria o Ulefone Armor 7? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. E vale lembrar que o link dele está na descrição e no primeiro comentário.